Salve, salve, rapazadinha! Mais um vídeo novo aqui na hora pra vocês e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí as novidades que saíram agora às duas horas, o hype das duas do UFC 24, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui foi retirado da minha live lá na Twitch, twitch.tv.smgames, então na moral pra gente ir lá e cola na roxinha e segue a gente, fechou? Vamos ver aqui então o que saiu de DME, né? Aliás, vamos ver o que saiu na loja primeiro, rapaziada. Vamos ver se é algum pack interessante, alguma coisa que vale a pena gastar coins, vou comprar os sua points, né? Que eu sei que a rapaziada gosta de gastar um cash nesse game, vamos ver os packs, nada de interessante, todos os packs de itens negociáveis, tem esse pack aqui de 100k que dá jogadores negociáveis, talvez possa valer a pena, tiver com um cascário aí pra gastar. Eu não gastaria 100k em moedas não, mas em sua points talvez seja garantia, e um pack de 50k também que já tinham, então acho que são dois packs aí interessantes, caso você tenha sua points no seu clube, se você não tiver, não vale a pena você gastar. Beleza? Vamos ver aqui agora então os DMEs, rapaziada. Isso mesmo, as novidades que saíram aí de DME. Saiu o nosso querido desafio Vanguardista Sei, que tá dando um pacote ouro prêmio jumbo de atletas, pacote bom, pacote com 24 itens, 7 atletas raros, certo? Não tá difícil de fazer não, dá pra fazer tranquilamente aí com as forragens que você tem no seu clube, certo? Então, ligas mínimo 4, titulares e banco, titulares e banco? O que é titulares e banco? Os caras tão chapando, hein? Jogadores raros, mínimo 9, atletas de um clube, mínimo 2, jogadores do mesmo país, região, time, mínimo 3, enfim. É bem fácil de fazer, tem créditos bem tranquilos na realidade, só fazer e ser feliz. Saiu também os grandes confrontos aí, caso você tenha vestido em algum grande confronto. Real Madrid e Barcelona, Manchester City, Manchester United, Inter e Roma, Mônaco e o nosso querido Lili. Então aí, dois muito óbvios, né? Manchester City e Manchester United, o Real Madrid e o Barcelona. Os outros dois não tão óbvios assim. Saiu também um jogador que eu achei bem interessante, rapaziada, que vale a pena comentar com vocês, que é o nosso querido Foyfe, beleza? O Foyfe aí que tá como um time, tá pedindo um time 83, um time 85, certo? Jogadores da La Liga, jogadores da Argentina, tá barato e é uma excelente opção de zagueiro. Ele tá como lateral direito, tá? Mas acho que é uma excelente opção de zagueiro pra você que tem um time da La Liga e não tem um zagueiro tão bom como o próprio Rudiger, o Condé, o Araú. Ou você tenha só um desses zagueiros bons, tá com bastante forragem, não tem quem trazer, não consegue fazer o blank ainda. Pode fazer o Foyfe bem legal, zagueiro bom, média alta, altura legal. Joga de volante também, então pode ser uma opção pra primeira volância também, caso você tenha uma bola dupla de zaga boa, quiser usar o primeiro volante, acha interessante. Ele não chega muito bem no ataque, né? A seleção dele é bem ruim, bem fraca na realidade. Mas ele tem um passo curto bom, um cruzamento bom, um lançamento bom, um pacing mediano, uma condução normal também, defesa e físico muito bons, ok? Se você jogar com ele de zagueiro, eu recomendo você jogar um sombra nele, se você jogar com ele de volante, eu recomendo jogar um catalisador ou até mesmo um motorzinho pra ver se aumenta um pouco essa condução dele, aumenta um pouco o passe e aumenta um pouco o ritmo. Jogando um motorzinho, ele fica com todas as estéticas, menos utilização, acima de 80. E com sombra, caso for zagueiro, ele vai pra 85, 86 de pacing, vai pra 90, 91 de defesa. Então fica uma cartinha bem boa defensivamente, sem contar que ele tem um físico bom, uma altura boa. E também tem quatro play styles muito bons de defesa. Não tem nenhum play style plus? Não tem interceptação? Não tem. Barreira é bom, mas o autoblock já tá muito bom nesse jogo, então a barreira dá um upgrade, mas como ele não tem, também tá tranquilo. Cercar, sensacional. Antecipação, sensacional. Carrinho limpo, sensacional. E xerife. É esse trio antecipação. Xerife. E cercar, praticamente impossível passar desse cara. Beleza, ele joga muita bola. Vai ajudar muito você defensivamente. Acho que tanto do primeiro volante como do zagueiro ele vai entregar. De lateral eu não usaria não, tá? Seria bem sincero. Acho que é pouco peso pro lateral, apesar dele ter status boas, status de passe, curto, e no cruzamento, mas pra lateral eu não jogaria. Fechou, rapaziada? Tem também aí as novidades dos objetivos, que na realidade não foi nenhuma família, nada demais. Atualizou aí, acho que, os conflitos da Copa. Não saiu nenhum DME que você consiga ganhar a XP, né? Caso você esteja aí em busca da pontuação. Lembrando que amanhã, galera, é atualizado aí os objetivos semanais e os objetivos quinzenais. Então, você vai ter aí mais 3 mil de experiência. Fora aqui também mais, vamos ver quanto que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2 mil de experiência. Então, você vai ter mais ou menos 5 mil de experiência aí a mais. Sem contar aí também, caso você tenha feito ou evolução ou não tenha feito, você consegue aí também formar mais ou menos 2 mil pontos de experiência. Então, se você ainda não chegou no nível 40, que no meu caso aqui eu já cheguei, então, por isso que eu não tô tão me empenhando tanto assim, vai atrás disso pra tentar chegar no nível 40, pegar o Matheus Cunha ou pegar os packs. Fechou, rapaziada? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o seu like aí que ajuda muita gente. Comenta aí embaixo o que você achou. E também não esqueça de seguir a gente que faz sininho pra toda vez que a gente postar vídeo novo chegar pra vocês. Fechou, rapaziada? É nóis, mesmo na área. Valeu e fui! Tchau, tchau.